E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. E espero também que você não tenha caído no golpe desses vigaristas, desses canalhas que estão fazendo vítimas na internet. Macrovaregista.com.br é confiável? É claro que não. Eu vou apresentar indícios e provas concretas de que esse site é falso. Eu tenho certeza que esse meu vídeo vai te ajudar a não cair em golpes nesse site. E por isso, eu gostaria que você retribuísse a ajuda se inscrevendo no meu canal. Então, enquanto você se inscreve no meu canal, eu vou começar a te explicar uma coisa bem básica. Como eu já tenho algum tempo denunciando sites falsos, eu já estou ligado nas artimanhas hoje. Primeira coisa desse site é que a gente vê o prefixo. 4042 é o prefixo de uma operadora de telefone fixo. E ele é um prefixo. Eu não sei se fala prefixo os quatro primeiros números, não tenho certeza. É, mas é prefixo sim. É um prefixo de VoIP. O que eu posso dizer? É uma empresa telefônica que faz um serviço de VoIP. É diferente das outras linhas de telefone fixo. Por exemplo, se você tem o telefone na sua casa e o seu vizinho tem, a gente sabe que você não tem o mesmo prefixo. Você não pode usar, por exemplo, o prefixo de São Paulo em Rio Grande do Sul, por exemplo. Isso é o que a gente imagina. Porém, nesse caso, você consegue estar no Rio de Janeiro e usar um prefixo 4042 com código de área 67. Por quê? Porque essa é uma empresa que faz VoIP. Ou seja, é como se eles fossem um Skype da telefonia fixa. E por que esses sites usam isso? Porque é quase impossível de rastrear. O cara pode estar agora no Paraná usando o código de área 67. Porque as ligações são feitas por uma linha fixa, mas são direcionadas para ele pela internet. Então, você liga para o estado de Goiás e é direcionado para onde ele está pela internet. Então, não tem como rastrear isso. É muito difícil. Esse é o primeiro indício, tá? O segundo indício são os preços. Os preços são bem abaixo do normal, tá? Nada de mais a gente também não pode julgar pelos preços. Mas tem os preços que fazem a gente desconfiar. E a gente vê assim, o ar-condicionado, R$ 681. Uma empresa que começou agora com esse preço é complicado, tá? A gente fica com a pulga atrás da orelha. Ainda não é uma prova, mas é a pulga atrás da orelha. Outra coisa. O macro varejista usa um nome parecido com outra empresa. Que é a macro atacajista. E isso cria bastante confusão. Porque macro atacajista é confiável. Macro varejista é 100% golpe. Então, eles tentam criar essa dúvida na sua cabeça e se confundir. E por isso, nós vamos no reclame aqui. E no reclame aqui, eu já separei uma reclamação. Na verdade, duas. Esse cara aqui, ele pagou uma TV de 40 polegadas e não recebeu. E provavelmente nunca vai receber. E ele tá falando que o endereço é falso, o CNPJ é falso. E a agência do banco que fez o pagamento fica em Laurens e Freitas, Bahia. Então, provavelmente, são os caras da Bahia usando o prefixo 67. Como eu falei. Serviço de VoIP. Então, os caras nem estão lá naquela cidade que o telefone era pra estar. Então, você vai entendendo mais ou menos como é que eles trabalham, né? E outra coisa. Outra reclamação aqui. Isso aí você tem que ficar bem atento. Esse cara aqui tentou comprar uma TV de 40 polegadas, não conseguiu. Então, pelo cartão de crédito, deu erros nos dados e ele não conseguiu. No outro dia, ele recebeu vários e-mails de compras que estavam sendo efetuadas com cartão de crédito. Ou seja, os vigaristas estavam usando o cartão de crédito dele pra fazer compras. Então, muito cuidado. Você coloca os seus dados nesse site, só Deus sabe o que acontece, tá? E outra coisa é o geral. Essa empresa, como eu falei, confunde muito. Muita gente confunde o Marco Varejista com o Marco Atacajista. Aqui o cara fala, ó. Sentindo confiante por que era Marco Atacajista. Galera, não é. Presta atenção no nome. Eu não vou estender o vídeo demais, já tá longo. Então, eu fico por aqui. Por favor, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos pra me ajudar, para ajudar os seus amigos. E tamo junto. Valeu. Comenta aí se você assistiu até o final. E fui. E se inscreve no canal.